o vídeo de hoje é vai ser um vídeo bem canal porque vai ser organizando a minha vida né vou começar do zero porque assim gente a minha vida tava uma bagunça né tava bem enfim e eu tava bem ruim mentalmente minha saúde mental tava péssima e eu vou tentar melhorar isso né eu vou cuidar mais de mim vou focar em mim vou melhorar a rotina minha alimentação enfim e vocês vão acompanhar tudinho tá bom é isso espero bastante vocês gostem desse vídeo vai deixando teu like pra me ajudar tá bom e se você é novo por aqui ainda não é inscrito já se inscreve e ativa o sininho das notificações para vocês não pedirem nenhum vídeo novo porque eu vou agora tentar postar vídeo todos os dias então não brinca tá bom e também já deixa teu comentário aqui embaixo e me sigam no meu instagram que é underline maria underline clara underline ss tá eu vou começar a ficar ativa por lá também lá tem como vocês me acompanhar em tempo real é isso e vamos começar um novo recomeço né é eu acabei de acordar já estou nos meus dentes agora vou tomar um banho e vou lavar o meu cabelo e aí e aí agora eu vou colocar minha roupa né pentear meu cabelo escolhi aqui uma calça para ir para a escola eu acho que eu vou com essa daqui mais clarinha aqui gente ó eu achei essa calça linda a calça e farda e agora eu vou vestir eu vou vestir aqui gente nossa eu achei essa calça linda ó eu já bem acenturado e coloca agora a farda e pronto gente eu acho que eu vou com esse meu lepão aqui ó E aí sim agora eu vou pentear o meu cabelo Eu vou passar um creminho No meu cabelo Passar esse daqui Ó, passar o online Gosto bastante dele, hein Recomendei pra vocês, ele é muito bom Esse aqui é a definição máxima Pronto, gente O cabelo penteado Agora Eu vou fazer alguma maquiagem Bem leve mesmo, só passar um Uma basezinha aqui Na olheira, um blushzinho Só pra dar uma vida, porque eu tô com muita cara de morta Olha aqui Não tô? Tô, né? Enfim Vou ver aqui Olha essa esponjinha de tamanhinho dela Minha base de 10 reais Que está sempre comigo Essa aqui é uma basezinha Não vou passar no rosto todo, tá, gente? Eu vou passar aqui na olheira E aqui, ó, onde tem uma espinha enorme E é isso, ó Ó Joguei o cabelo pra trás Pra não atrapalhar Eu passei aqui a base em cima da espinha, ó Até aqui Deu uma escondidinha Deu uma disfarçada Cheguei aqui na olheira Também Agora é só espalhar Espalha, espalha Gente, já espalhei aqui a base Ó Já deu uma melhorada, né? Porque estava muito feia Agora já estou mais apresentável Mais bonitinha Né? Aí Eu vou Passar um blushzinho Só pra dar Uma vida aqui na minha cara, né? Ó De leves Tá bom, ó Tá ótimo Eu vou passar um pouquinho de lip tint Pra dar aquela corzinha nos lábios, tá? Estou pronta Terminei de me arrumar, né? E assim, gente Eu não gosto de sair cabelo Molhado Mas é a vida, né? Tinha que lavar ele Porque estava sujo já Enfim Agora eu vou preparar O meu café da manhã Assim, assim, bem saudável Bem saudável E também vou preparar a minha lancheira pra levar pra escola É só um lancheiro bem saudável também Ó, gente Vou Tomar Deixa eu ver Um suquinho de maracujá Não vou tomar suco de maracujá, tá, gente? Ó, eu vou Tomaria Orkut E aveia Com frutinha Viu? Vou preparar aqui Aí eu vou colocar morango Banana Uva Aqui o morango Olha aqui, gente Aqui eu já separei Frango desfiado Se eu conseguir abrir Ó Já separei aqui Frango desfiado Só pra Esquentar Já pra adiantar a minha vida Quando chega desse Que eu vou passar meu almoço Fui desfiado aqui já, ó Aí Vou colocar aqui E Aqui Tem o que, ó Ovinha Que eu trouxe da roça Ó Que uva linda, gente Olha aqui, gente Que delícia Vou montar aqui, né Meu iogurte com frutinha Vou colocar morango Uva E Granola Tá bom? É isso Eu ia colocar nesse potinho aqui, ó Roxinho Vou comprar pouco tempo Nesse pedro aqui Mas eu vou colocar nesse daqui De vidro Enfim O iogurte de aveia aqui Prontinho Aí Eu vou Colocar Ovinha Gente, essas uvas aqui Eu já coloquei no potinho Lavadas, viu? Ó Ficar aqui o morango Olha aqui, gente Que lindo Vou comer agora E eu também vou colocar a granolinha, tá? Aqui Ficou lindo Aí, gente, ó Coloquei a granolinha Agora É só comer, né? Hum, que delícia Delícia Vamos comer, gente Hum Que eu Dure muito tempo Nessa vida saudável Gostei Gente, o trem tava Era bom, né? Ó Comi tudo Agora eu vou fazer Minha lanchoeira Pra ir lá pra escola E já é Seis e meia da manhã, viu? Seis e quarenta Na verdade E eu tenho que estar Na escola Sete e meia E aí Como eu vou andando É Eu saio daqui Vou sair sete e dez Pra chegar lá sete e meia Que é vinte minutos Se não me andando Gente, eu vou fazer A minha lancheira agora Pra ir lá pra escola Tá? Então Vamos lá Eu vou ver o que que eu vou levar Eu vou levar É Uva E eu acho que eu vou fazer Um misto também Um pãozinho pra levar Já é sete horas Então eu tenho que Ativar o modo flash Aqui, né? Colocar a uvinha Aqui Não, aqui não Aqui Colocar aqui, ó Essas luvas Luvas, viu? Essas uvas Já estão lavadas, tá? Eu já guardei aqui No potinho lavadas Tudo mais Ó Ai, gente Eu amo uva Vocês gostam também? Tipo assim Antes eu não gostava Vou ser sincera Antes eu não gostava Mas agora eu gosto Tá bom o tantinho de uva Deixa eu ver aqui Tá bom, gente Ó Esse tanto de uva tá bom Colocar mais um pouquinho Né? Aí agora eu vou ver O que eu coloco aqui Gente, eu vou colocar A tangerina aqui Tá? Colocar aqui a tangerina Vou deixar ela assim, ó Prontinho, gente Ó, coloquei a tangerina aqui Eita como ela tá saudável Aí o que eu queria Colocar aqui, gente Eu queria colocar Queijo quadro Eu amo Então eu vou ver Se eu coloco aqui Tá? E eu também queria Um pãozinho Pãozinho com doce de leite Uma delícia Gente, eu passei Doce de leite Em uma fatia de pão integral Coloquei banana Em cima Agora eu vou colocar Canela Ó Eu tava pensando Colocar o queijo Mas eu vou deixar pro outro dia Coloquei o pão mesmo Com doce de leite Banana e E Canela Agora eu vou fechar Ó A tangerina pronta Tá vendo? Vou fechar aqui Agora Como sempre Estou aprazada Já é 7h15 E eu tenho que estar Na escola 7h30 Eu vou andar Mas só tudo melhor Porque eu tenho que sair De casa 7h10, né? Ó Guarda aqui Não cheira Ó, gente Vou levar toda a água Pra escola, né? Porque tem que se hidratar bem Colocar aqui do lado E graças a Deus Hoje eu vou sair mais cedo Da escola Vamos embora Simbora Que delícia Esqueci de colocar no tênis Hora do lanchinho Ela gravou Ela gravou Eita Ela tá Ela tá Ela tá Ela tá No coração Júpapururu E a Teps Não está Saudável Não está Gente Mas eu inspirei ela Fui na mão Inspirei ela A comer saudável É isso aí Obrigada Vamos comer O lanchinho da gata Ó o bebêzão O bebêzão O bebêzão Autarco Gente É Cheguei em casa Hoje Minha aula acabou mais cedo Porque assim Eu saio De uma hora, né? De segunda a quinta Aí dia de sexta Eu saio de 11h50 Ai como hoje é sexta Não é isso aí 11h50 Graças a Deus Ai Tô cansada É Eu vou tomar um banho agora E vou preparar o meu almoço Vamos Fuzir o almoço Gente Já tem arroz pronto Então só vou esquentar mesmo E Frango desfiado Também já tem Porque já deixei Um jeitinho Ó Só esquentar também Gente Eu já esquentei O arroz Aí eu vou esquentar Também o frango Aqui ó Já deixei Desfiadinho O frango aqui Separado Na vasilha Já pra Ficar mais fácil Né? E aí Eu vou fazer Uma saladinha Né? Tomate e alface Tô pensando Fazer Uma batatinha Aqui E eu também vou Picar um queijinho Qualho Pra Comer, né? E É Hoje não teremos Feijão Tá, gente? E eu também vou Colocar chia Na comida Semente de chia Enfim É isso, gente Vou preparar aqui Meu almoçinha Tá? Vou cortar em cubinhos O queijo de coalho Tá? E assim, gente Já é Quase duas e meia da tarde Eu Demorei um pouquinho Pra vir preparar O meu almoço Enfim Vou cortar aqui Ó, gente Já peniquei aqui O queijo Gente Eu vou fazer Uma Batatazinha Frita Então Eu vou descascar Aqui a batata Ó, gente Já descasquei a batata E já cortei Assim Ela Agora Eu vou cortar Ela Assim E eu vou cortar No estilo rústica Né? Cortar aqui Ó, gente Coloquei um temperinho Aqui na batata Agora eu vou fritar Ó, gente Colocar a batata Aqui Pronto Agora eu vou fritar Olha aqui, gente Minhas batatas Como estão lindas Eu mando muito, velho Não tem como Ó, já estão Boas Eu vou desligar o fogo Tá naquele jeitinho Aí Gente Já esquentou o arroz Colocar aqui, ó No prato Não tem feijão, tá, gente? Porque eu não vou querer Meu Deus Tá desfocado Vou Desculpa, gente Tava desfocado Enfim, ó Arrozinho Aí eu vou colocar A minha batata Rústica Que eu tenho certeza Que ficou uma delícia, né, gente? Pelo amor de Deus Aqui, ó Agora eu vou colocar O que? O franguinho Que eu coloquei Parece que tá No micro-ondas Colocar agora O que, gente? O alfacezinho Aqui, ó Deixa eu tacar O frango lá pra cá Ó A gente tá com o alfacezinho E vem com O tomate A gente vem aqui com O tomatinho De leves, né, ó Vou colocar a semente de chia Aqui em cima, ó Que delícia Ó Eita, gente! E para acompanhar Este belíssimo prato Ai, gente! Tem mais coisa Tem queijo ainda, ó Meu Deus Como o prato tá cheio, né, gente? Ó Tem queijo ainda Queijinho Vou colocar aqui Com o arroz Ó Soutinho Olha aqui, gente O almocinho da gata Hum Ó Que delícia Saladinha Com semente de chia em cima Batatinha rústica O arrozinho Colocar uma semente de chia em cima também É Queijo Cuguinho Escolhe, né? Queijo de colhe E frango desfiado E aqui tem um suquinho de laranja Para acompanhar Agora vamos almoçar? Gente, eu deixei de comer na mesa Para a gente comer aqui de safar Mas, ó Fui aqui almoçando E Gente, tá uma delícia Juro Hora da jantinha Coisa com frango desfiado É Queijo de coalho Eu coloquei uma semente de chia em cima E o mexido E aqui tá um suquinho de maracujá E é isso Esse é meu jantinho Impressionante que eu sempre esqueci de finalizar o vídeo, né? Mas, enfim Esse foi o vídeo Espero bastante que vocês tenham gostado Deixem muito like Para me ajudar E também para eu saber que vocês gostaram do vídeo E se você é novo Porque ainda não é inscrito Já se inscreve E ativa o sininho das notificações É isso Um beijão para todos vocês E até o próximo vídeo Tchau